Acelerar o cronograma de desenvolvimento de uma vacina totalmente nacional contra o coronavírus é uma das metas do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações. O ministro Marcos Pontes participou ontem de audiência na Comissão Temporária do Senado sobre a Covid-19. O ministro Marcos Pontes fez um balanço das ações estratégicas do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações dentro da rede vírus desde fevereiro de 2020 para o enfrentamento à pandemia. Ele afirmou que a prioridade agora é acelerar o cronograma para a produção de vacinas contra a Covid-19 com tecnologia 100% nacional. Nós utilizamos, além da Fiocruz e do Butantan, que são os institutos mais conhecidos, públicos, nós temos os nossos INCTs, Institutos Nacionais de Ciência e Tecnologia, congregam pesquisadores de diversas instituições, inclusive da Fiocruz e do Butantan, e são essas INCTs que estão desenvolvendo essas vacinas nacionais, essas tecnologias de vacinas nacionais. O ministro Marcos Pontes defendeu ainda a necessidade de implantar no país um laboratório de biossegurança para garantir estudos e combate às mutações do vírus da Covid-19. Por isso, defendeu a captação de investimentos da iniciativa privada oferecendo incentivos fiscais. Se eu fabrico esses insumos farmacêuticos em empresa privada, o que acontece? Eu aumento a capacidade da nossa indústria, eu tenho mais contratações, eu tenho nota fiscal sendo produzida no Brasil pelo setor privado, e isso é o futuro. Sim, tudo bem. Eu vou te dizer o que a efestação está fazendo muito favorito Obrigado.